Este era um equipamento há muito ansiado e era um equipamento fundamental para sustentar muitas das ações que já vão ser desenvolvidas, não só pelo município, mas por vários outros parceiros. Este é um espaço aberto a toda a comunidade, aberto a todas as associações, à comunidade académica e, naturalmente, aquilo que nós pretendíamos era disponibilizá-lo com as melhores condições possíveis para as atividades que aqui possam ter lugar. Teremos um primeiro grupo de 80 jovens no equipamento de uma iniciativa do Erasmus Student Network e que vai representar aqui, assim, aquilo que é também a dinâmica que nós queremos que este espaço tenha. O feedback que tenho recebido dos participantes tem sido excelente. As condições estão excelentes, estão mesmo adaptadas às nossas necessidades. Temos as condições ideais para isto dentro da pousada, desde alimentação, alojamento. Seja do ponto de vista do auditório, seja do ponto de vista das salas de formação, dos outros serviços de juventude que aqui vão estar instalados, desde logo o próprio IPDJ até a complemento residencial da pousada, que tenho as condições absolutamente excepcionais e que, como eu tive a oportunidade de referir, vai ser seguramente um marco a nível nacional, vai ser uma referência e vai ser um modelo a seguir, porque não tenho muitas dúvidas de que rapidamente vai ser considerada a melhor pousada de juventude do país.